Tu és a criatura A boca mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Que os meus desejos mataram São minhas suas mãos Essas mãos Que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino Que pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme Eu tenho Na roupa Que tu vestes Caraçom Olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpador fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Vem Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note eu vou me Venha Veja só Que tolice nós dois, brigarmos tanto assim Se depois, vamos nós assumir, ficar de bem no fim Para que maltratar nosso amor, o amor assim maltrata não Para que essa gente o que quer, é ver nossa separação Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê Que quem morreu, foi eu e foi você Pois sem amor, estamos sós Morremos nós Que quem morreu, foi eu e foi você Que quem morreu, foi eu e foi você Que quem morreu, foi eu e foi você E aí E aí